Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui deitada no banco de trás do Santanão da Gabi, a Gabi está no comando do show aí do carrinho dela. Estamos na BR-101 aí, chovendo, bastante trânsito, fila parada. Galera, eu fiz um vídeo e muitas postagens no meu Instagram ali, porque eu me sensibilizei muito com a história do menino João Emanuel ali. Porque esse menino podia ser meu filho, então eu consegui vê-lo com o olhar de mãe. Não com o olhar só do ser humano, mas com o olhar de mãe. Por olhar a saúde do meu filho, a saúde dos meus filhos, que eu tenho quatro filhos. Dobrar o meu joelho, agradecer a Deus e sentir a dor dessa mãe de ser pai. E já perderam um filho. Já perderam uma filha com essa doença chamada AMI. Quem não sabe sobre essa doença, pesquise. É uma doença que veio para destruir as famílias. O tratamento é 12 milhões de reais. A gente sabe que nenhuma pessoa rica, nenhum empresário tem esse dinheiro. Então é o momento de todo mundo unir as suas forças. O João tem menos de três meses para tomar essa medicação. E a vida dele vai começar a piorar. As fases piores da doença vão começar a vir. Fases irreversíveis. Então no momento que eu comecei a postar nas minhas redes sociais, galera. Os links para as pessoas divulgarem. Porque afinal de contas, nós somos em 5 milhões de seguidores aqui nas minhas três redes sociais. Sheila Belaveiro Oficial, que é o meu Instagram, que é o meu canal no YouTube aqui na qual eu estou falando com vocês. E também no Facebook. Nós somos 5 milhões de seguidores. É muito legal a gente ver a rotina do dia a dia da estrada. Um vídeo de descontração, um vídeo de praia, um vídeo de... Fica triste você ver um vídeo como aqueles vídeos do tombamento do meu caminhão. Dar milhões de visualizações. Um vídeo da praia, dar tanta curiosidade. Porque tem um biquíni, porque tem um corpo mais à mostra. E um vídeo, quando a gente faz um vídeo para ajudar o ser humano, ajudar uma criança, esse vídeo não tem retorno. Esse vídeo não dá visualização. E eu fui muito criticada. Como sempre eu sou. De pessoas duvidando. E onde está a sua doação, Sheila? Onde está? Eu trabalho com um monte de doação, galera. Porque Deus tem me doado horrores de coisas abençoadas. Que tem me ajudado a crescer. Tem me ajudado a mudar a vida da minha família. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita bondade no meu coração. E eu não posso me sensibilizar com essas histórias. E eu não gosto de tornar público, assim. Quando você doa algum dinheiro para alguém, tornar público isso aí. Esses dias atrás, na virada do ano, teve uma mulher que eu me sensibilizo. Mas eu não conheço. Ela me mandou foto da geladeira dela. Me sensibilizou muito. Tava condição. Se ela estiver me assistindo agora, ela sabe que eu vou estar falando dela. E ela me pediu só uma ajuda para comprar comida. Em momento algum, eu pensei, duas vezes, eu transferi mil e quinhentos reais para ela. Para fazer o Natal dela, da família dela, do neto dela. E Deus me deu em dobro. Entendeu? Eu sou uma pessoa pobre que eu estou na luta. Eu estou deitada aqui no banco de trás de um Santana Velho, como nós fomos julgados essa semana. Mas é o carro da minha filha. É o carro que a gente tem que agradecer a Deus de ter. De nos levar, de nos buscar com segurança. Então, agora, pouco pela manhã, eu fiz cedo já, né? Fiz várias publicações, tanto aqui na comunidade do YouTube, quanto lá no Instagram, sabe? Para as pessoas não esquecerem, não deixar que o João Emanuel seja esquecido. Porque o prazo dele está se esgotando. São menos de três meses para ele conseguir essa medicação de 12 milhões de reais. Foram conseguidos 5 milhões. Para você ver como o povo ajuda, como o povo se sensibiliza. Se você entrar no Instagram dele lá, ame João Emanuel, tu vai ver o perfilzinho dele lá. Ele tem um respirador, assim, né? Um polaquinho, coisa mais linda do mundo. Aquele olho azul, aquela mãozona, assim, que parece a mão do meu filho. Então, tem detalhes, assim, que ferem você como mãe, que mexem em você profundamente como mãe. Tu sente a dor dessa família. Tu gostaria de poder... Eu gostaria de poder doar muito mais. Eu estou numa situação hoje, que vocês sabem, eu estou com o caminhão tombado. Eu estou com o caminhão a menos trabalhando. Ambos têm prestação. Eu tenho família grande para manter. Eu tenho muitos compromissos mensais que eu vou ter que cumpri-los. Que chova ou faça sol. Ninguém vai pagar as minhas contas. Ninguém vai pagar as minhas carnês. Eu luto para manter a minha família. Eu não tenho homem para pagar minhas contas. Eu não dependo de homem para nada. O dinheiro que entra na minha família, ele tem que vir de mim. Apenas de mim. Então, mil reais foi o que eu pude doar hoje. Eu acabei de fazer. Até eu disse para a Gabi e a Gabi. Eu tentei tantas vezes fazer transferência, né, minha filha? E não estava dando certo, né? Caía a internet, caía o sinal, dava falha, tinha que retornar. Aí eu consegui, né? E estou mostrando para vocês agora aqui, porque muita gente me criticou. Por que você não doa a empresária? Por que você não dá o dinheiro? Assim como foi a campanha para salvar a visão da minha prima. Que era uma cirurgia. Todo mundo julgando que eu deveria ter pagado a cirurgia dela. A gente faz de tudo para ajudar todo mundo, galera. Mas ninguém consegue salvar a vida de todo mundo. Sem que haja um conjunto. Um conjunto de bondade. Porque não vai fazer falta. Mil reais não vai fazer falta para você. Você não precisa doar mil reais. Você pode doar dez. Você pode doar cinco. Lá no link do Instagram do João tem todas as opções que você pode fazer a doação. Pix, várias contas. Tem negócio da justiça lá que prova que é uma campanha séria, uma campanha grave, uma campanha urgente. Sabe, gente? Eu gostaria muito que nesse momento, Em vez de você criticar alguém que está tentando fazer, Usar sua rede social para ajudar alguém, Que você vá e faça uma doação. Nem que seja de cinco reais. Deixe de tomar uma cerveja hoje. Deixe de fumar uma carteira de cigarro hoje. E faça isso, que tu vai vir amanhã. Como Deus devolve isso em todo pra você. Nós não estamos falando de reformar um caminhão, Reformar um carro velho. Nós estamos falando da vida e da saúde de um anjo. De um ano e pouco de idade. Já nasceu numa grande batalha, que é a vida. Então eu acompanho tudo. Parece que eu abro o meu Instagram, é só o que aparece pra mim. E o meu coração de mãe balança muito, porque eu criei quatro filhos. E eu passei por muitas doenças, muitas situações. E médicos desenganaram o meu filho. No caso dos gêmeos, né? A Gabi sempre foi de muita saúde. E graças a Deus o Bernardo de muita saúde. Mas os gêmeos, que hoje estão com 20 anos, meus filhos. São uma prova, assim, do milagre de Deus e das chances que eu como mãe tive de salvar o meu filho. Então eu convido todos vocês que se sensibilizem. Me ajudem. Vamos ajudar essa família. Que é uma família humilde. É uma família simples. E que precisa de doação de todo mundo. Então como eu peço, marque pessoas famosas. Vamos marcar, vamos abarrotar os perfis delas. Vamos marcar, porque não custa nada nós marcar uma coisa por uma bondade, por uma boa ação. Entendeu? Tanta gente aí usando a rede social pra incomodar, pra magoar, pra ofender. Pra denigrir a vida de alguém. Pra sujar a imagem de alguém. Uma imagem tão batalhada, tão suada. Então eu peço pra você hoje que faz isso. Tira o seu dia hoje pra fazer o bem. Porque não é só o João Emanuel que tá passando por essa doença, AME. Olha o nome dessa doença tão maldita. AME. O nome dela. Tem milhões de crianças espalhadas. Como a gente tava falando com a Carol ontem, Torres. Tinha uma menininha ali aí, Isis, né? Ela conseguiu ser sorteada lá. Ela foi a primeira criança do Rio Grande do Sul a ser sorteada. Tá fazendo o tratamento. Tá tendo uma evolução. Ainda está no respirador. Mas a menininha tá evoluindo. É coisa de Deus mesmo. E eu queria poder ajudar todo mundo. Se eu fosse uma pessoa rica. Se eu fosse uma empresária. Como muitos que estão por aí que me assistem. Só pulam a publicação. Que fazem decô. Que não conseguem se pôr no lugar dessas pessoas. Cara, faz uma evoluçãozinha. Não precisa ser mil. Não precisa ser quinhentos. Faz cem pila. Cinquenta pila. Se todo mundo pensar dessa maneira. A gente vai conseguir fazer um montante. E um montante. Que pra nós. Não vai fazer falta. Mas vai salvar o filho único dessa família. Sabe, gente? E essa história tá mexendo muito comigo. Como mãe. Então é uma campanha que a DAP trouxe pra mim. Tô fazendo o que eu posso. Usando os meus cinco milhões de seguidores. Pra me ajudarem nessa campanha. Porque eu sei que Deus devolve muito pra gente. Eu passei por um acidente esses dias. Eu não. Não é o meu caminhão. Não é o meu motorista. Onde eu vou ter mesmo com seguro. Eu vou ter um prejuízo muito grande. Mas a gente tá dando valor pra vida nesse momento. O motorista não se machucou. Tá trabalhando no meu Volvo. Enquanto eu vou resolver a papelada. Eu tô sem trabalhar. Pra não deixar ele sem trabalho. Então. Se a minha condição financeira. Com certeza. Fosse bem razoável. Com certeza. A minha ajuda seria muito maior. Sabe gente. É uma coisa que a gente não gosta de expor. Porque quem é aquela coisa. A mão direita da mão esquerda. Eu não preciso saber. Mas. Essa postagem aqui galera. É só pra essas pessoas. Que ficaram me ofendendo em comentários. Me ofendendo. Me cobrando. Cadê a sua doação. Quanto você doou. Em vez de pegar a sua rede social. Me ajudar. Me ajudar. A gente seja divulgando. Porque eu sei que hoje. Tem muitas pessoas desempregadas. Nós passamos por uma época de pandemia. Muitas pessoas perdendo emprego. Muitas pessoas não tem dinheiro pra fazer o rancho do mês. Pra fazer as compras dos meses. Mas tem muita gente aí ó. Que gasta dinheiro em cachaçada. Gasta dinheiro em viagens fúteis. Em coisas fúteis. Que cada um tem o direito de fazer o que quer da sua vida. Mas vamos dar um pouquinho só pro próximo. Porque isso não é uma reforma de um caminhão velho. Isso é a vida de uma criança. Que poderia ser o seu filho. Porque o dia de amanhã. Que Deus guarda pra nós. Nós não temos como prever. Então vamos fazer o bem hoje. Isso vai voltar com toda certeza. Deus vai olhar pra você com outros olhos. E a tua vida vai brilhar. E a tua situação financeira vai melhorar. O que você dá de bom coração. E dá pra Deus. Deus te devolve em dobro lá na frente. Porque quem tem fé. Cara lá de cima. Tá sempre olhando por ti. Tá bom gente? Vamos ajudar a salvar a vida do João e Manuel. E devolver a qualidade de vida pra esse anjo. Pra que essa família não perca mais um filho com essa doença. Posso contar com vocês? Tamo junto galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Abaixa o título. Clica nesse link. Nesse link vai direto lá no Instagram. É do João. Ou tu pode ir lá no Instagram. Botar arroba. Ame João Emanuel. Que já vai aparecer um polaco lindo. Olho azul. Coisa mais lindinha. Um bebezinho. Com um respirador colorido. Tipo amarelinho. Tipo de uma girafa. E você vai poder ver toda a história dele. Toda a luta dessa família. E o quanto essa família está com medo de perder essa criança. Passa por eles já perderam a filhinha deles com essa mesma doença. Então conheça. Então conheça a história. Se você está vendo esse vídeo aqui. Está duvidando. Não está acreditando. Entra lá. Lá tem contato. Tem telefone. Tem toda maneira. Você pode até comprar rifa de carro lá. Você pode ainda ser sorteado. Ganhar um carro. E vai estar ajudando. Tem que comprar xícara. Tem milhões de coisas lá. De opções. Que você pode colaborar. E você pode ajudar a salvar. Essa vida. E Deus vai me dar essa glória. Que eu ainda vou lá com o meu caminhão. Na cidade dele. E vou botar ele dentro do meu caminhão. E ele vai estar se movimentando. Se recuperando. E com saúde.